Uma van do Sebrae vai percorrer várias cidades do Paraná para ajudar os microempresários e os pequenos comerciantes a enfrentarem esse período de crise na economia. Hoje a van está em Curitiba e quem está lá ao vivo fala com a gente agora é a repórter Cristina Grêmio. Boa tarde, Cristina. Oi, Parracho. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu estou com a consultora do Sebrae, Patrícia Albanes, que vai nos explicar o que essa van tem feito. Já passou por várias cidades, chegou a Curitiba. O que os consultores que estão na van fazem? Eles estão fazendo um roadshow, uma rodada por todo o interior do estado do Paraná, falando sobre varejo. Cada um trata de um tema específico dentro do varejo, inovação, vendas, marketing, como atuar na crise, como a gente trabalhar dicas para melhorar o seu negócio. Hoje é o décimo evento que vai acontecer aqui em Curitiba. Mas eles passaram esses dias todos em outras cidades conversando diretamente com os comerciantes. Isso, eles conversam com o comerciante quando eles chegam na cidade. Hoje eles ainda vão fazer esse trabalho aqui em Curitiba. E à noite a gente tem um grande evento em que cada um, tratando do seu tema, trabalha os insights que viram no local e dão mais dicas sobre o varejo para os seus negócios. Então nós vamos conversar, obrigado pela participação, nós vamos conversar com o Fred Rocha, que é um desses consultores. Vai estar hoje à noite dando palestra. Primeiro apresenta o grupo aí para nós. Quem são os consultores? O João Kepler, o João fala de inovação, incentiva as pessoas a pensarem fora da caixa. O Fred, que é o que fala de causa, a energia que faz com que as pessoas aconteçam na vida. E o Caio, que fala de um show de loja, um super especialista para ensinar as pessoas a fazerem lojas que vendem mais. E você também dá palestra. Exatamente. Eu incentivo o lojista a sair um pouco da rotina. Eu acho que nós temos que passar a entrar nos nossos negócios como se fôssemos consumidores. Olhando os detalhes, se a fachada está no lugar, se está limpa, o tapete e conversar com as pessoas. Porque não dá mais para fazer varejo como antes. Pois é, o mote desse seminário é ensinar dicas para lidar com as vendas em tempos de crise. Tem alguma dica para passar para o pessoal aqui? Eu acho que a primeira dica é sair lá de trás da mesa e vir para a linha de frente onde está o consumidor. Porque esse é o maior patrimônio que o lojista tem hoje. Não é mais aquele dinheiro que fica lá atrás. Então vamos conversar com o consumidor e saber o que ele está precisando. Porque a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema deles. A palestra é aberta a todo lojista, a todo comerciante que se interessar, também aos funcionários dele, né? Sem dúvida. Vale para todo mundo, inclusive prestadores de serviço, tá? Varejo é todo mundo que atende o cliente final. E esses palestrantes não são, nem você é, de Curitiba, né? Não, eu sou de Belo Horizonte, o João de Maceió, Natal e São Paulo. Vieram para ensinar os comerciantes daqui o que funciona no Brasil inteiro. E aprender com eles também. Tá certo, obrigada. Parracha, esse seminário que chama Papo do Varejo, começa às 6 da tarde na sede do Sebrae aqui em Curitiba. É gratuito, eles pedem apenas que a pessoa leve 1 kg de alimento não perecível para doação para entidades assistenciais. E a inscrição pode ser feita pelo telefone 0800 570 0800. Eu volto com você.